Fala galera do canal, tudo bom? Então, eu estava lavando o carro aqui em casa, sendo, e estou lavando o carro, lavando, né? E daqui a pouco, com sabão neutro, daqui a pouco, chegando no capuz, o carro apresentou muitas manchas, comecei a produzir um carro de manchas, falei, olha que isso, o carro não tinha essas manchas, esfregando com sabão neutro, com esponja e nada de sair, fazendo uma força, não saiu. Parei, peguei um pouquinho de querosene, passei um pouquinho de querosene com pano seco e saiu, sem fazer força. Aí eu fui, parei, resolvi fazer um vídeo para vocês aqui, tá bom? Tirar manchas aí do carro aí, o querosene é muito bom, valeu? Se não for inscrito, é se inscreva no canal aí, carro antigo, dá um like aí, receber novas notificações. Valeu! E aí galera, essas manchas aqui, ó, tudo pretinho, tá vendo? Muitas manchas, muita, 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 muita. E eu com o bucho, ó, esfregando, não sai não, olha a sujeira, esfregando, ó. Cadê que sai? Ó, sai não. Parece até tinta, mas não é tinta não, aí tem muita. Capo todo no carro. Tirar aqui o sabão, pra vocês verem melhor. Tirar um mago aqui. Tá vendo? Dá pra ver melhor agora. Muita mancha. Muita, muita, muita mesmo. Se for óleo diesel, é igual uma coisa desse tipo, óleo diesel. Então, vou passar agora aqui, ó, sequei um pouquinho, vou passar querosene. Querosene, ó, querosene. Passar um pouquinho aqui no pano. Vamos ver. Querosene, tira. Só um pouquinho no pano. Querosene. Ó, querosene. Nem faz muita força, como é que sai? Ó, tá sujo. Passou, limpou. Maravilha. Ó, que benção. Caraca. Só mais um pouquinho. Você também pode botar um pouquinho de querosene num balde com água e lavar o carro todo. O carro vai ficar limpinho. Vai limpando tudinho. Viu? Vai limpando. E tira as sujeiras também. Tira outro tipo de sujeira, né? Outro tipo de sujeira, querosene, tira. Querosene. Viu? 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 Beleza, galera? Só passando aqui. Tá ficando branco como a neve. Beleza? Aí, ó. Tá ficando branquinho, ó. Tá semendo tudinho. Beleza, galera? Então é isso aí. Curta, compartilha aí. Se inscreva no canal aí que vai ter mais vídeos aí. Valeu? Um abraço. Valeu.